Pra você que duvidou, olha aí, eu demorei mas tô aqui Eu tô na mídia, eu tô em cima, eu tô bacana, eu tenho uma manha Quando é só aqui, falando de amor, pra vocês que duvidou, aceita que dormiu Pra você que duvidou, olha aí, eu demorei mas tô aqui Eu tô na mídia, eu tô em cima, eu tô bacana, eu tenho uma manha Eu tenho uma manha, agora todo dia uma gatinha me liga Pra onde vai, pra onde eu vou, aquela fase ruim eu já não sei o que fica O que ficou, passou, passou, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá Cole comigo que aqui é open bar Tá liso, triste, sozinho, esquecido, abandonado Cole do meu lado, cole do meu lado Liso, triste, sozinho, abandonado Cole do meu lado, cole do meu lado Tá liso, triste, esquecido, abandonado Cole do meu lado, cole do meu lado Liso, triste, sozinho, abandonado Cole do meu lado, cole do meu lado Pra você que duvidou, olha aí Eu demorei, mas tô aqui Eu tô na mídia, eu tô em cima, eu tô bacana Eu tenho a manha, eu tenho a manha Agora todo dia uma gatinha me liga Pra onde vai, pra onde eu vou Aquela fase ruim, eu já não sei o que fica O que ficou, passou, passou Deixa isso pra lá, deixa isso pra lá Cole comigo que aqui é open bar Tá liso, triste, sozinho, esquecido, abandonado Cole do meu lado, cole do meu lado Liso, triste, sozinho, abandonado Cole do meu lado, cole do meu lado Tá liso, triste, esquecido, abandonado Cole do meu lado, cole do meu lado Liso, triste, sozinho, abandonado Cole do meu lado, que eu tô estourado Falando de amor, esse é o mais novo sucesso E esse é o que eu dedico a todos os corações Apaixonados Com seu batom, eu te deixei uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco Pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vai não chorar agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem um do mês Amor, eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco Pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vai não chorar agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem um do mês Amor, eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Portal do arroja Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me disse, adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco vozes Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque sou alguém perfeito O que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque sou alguém perfeito O que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro O que se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco vozes Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque sou alguém perfeito O que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque sou alguém perfeito O que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque sou alguém perfeito O que você tanto espera Eu era Eu era Portal do Arrocha Meu porta-retrato tá sem sua foto A mesa de jantar agora é só um pó Pra que um quarto de casal Se eu tô morando só Tão só Até o meu cachorro parou de brigar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver E senti E só A vida não tem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vim aqui Porque só Estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 E só A vida não tem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vim aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Anderson Aquino Anderson Aquino Anderson Aquino Quem falou Que querer não é poder Eu te quero Você pode Fazer de mim o que quiser Quem falou Que dois corpos não alvoou O mesmo espaço Nunca viu Bem de perto Nosso abraço Quero saber Quer saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de plateia O nosso jeito todo Fica tudo certo O povo curioso Deixa a gente Quero Quero Estar bem Não deve Não deve Deixa Deixa Nosso amor não precisa de plateia O nosso jeito todo O nosso jeito todo Fica tudo certo O povo curioso Deixa a gente Quero Fazer o que se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa Deixa Nós Respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa Nós Respeita Ah 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 Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa Deixa Nós Respeita Portal do Arraba Sei que eu tô parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas escute agora O que que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí Pensando bem Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de 100 O que eu tinha pra gastar com ela Aô Aô Frentista Esse sei quanto eu vou gastar com álco Me tira da reserva pois só 10 no carro Os outros 90 deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô Frentista Esse sei quanto eu vou gastar com álco Me tira da reserva pois só 10 no carro Os outros 90 deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô Frentista Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de 100 Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô Frentista Esse sei quanto eu vou gastar com álco Me tira da reserva pois só 10 no carro Os outros 90 deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô Frentista Esse sei quanto eu vou gastar com álco Me tira da reserva pois só 10 no carro Os outros 90 deixa pra eu beber Até ela aparecer E aí Aô Frentista Seu amigo, pois sei que não dá, você vai me odiar, mas eu vim te contar Já faz um tempo eu me meti no meio do seu lar, sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida e se eu continuar assim, eu sei que não vou ter Ela te ama de verdade, minha culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade, amante não tem lar Amante nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade, amante não é fiel Amante não usa aliança e vem Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida e se eu continuar assim, eu sei que não vou ter Ela te ama de verdade, minha culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade, amante não tem lar Amante nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade, amante não é fiel Amante não usa aliança e vem O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade, amante não tem lar Amante nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade, amante não é fiel Amante não usa aliança e vem Você já não me ama Eu posso ver a noite na cama, me parece você Tá chovendo lá fora e eu cesso o calor O meu coração chora, corre lágrima nos olhos, temporal de amor Te dei tudo pra te ver feliz Não podia me entregar assim Hoje vejo que é melhor que vá embora Que não volte mais aqui Vou arranjar um novo amor pro seu lugar Nem vou te procurar Nem vou te procurar Toma cachaça com os amigos numa mesa De um bar E se você se arrepender e quiser voltar Lembra daquele amor Seba que ele já rolou naquelas lágrimas Por chorar Por chorar de tanta dor O meu coração chora, corre lágrima nos olhos, temporal de amor Te dei tudo Te dei tudo pra te ver feliz Não podia me entregar assim Hoje vejo que é melhor que vá embora Que não volte mais aqui Vou arranjar um novo amor pro seu lugar Nem vou te procurar Toma cachaça com os amigos numa mesa De um bar E se você se arrepender e quiser voltar Lembra daquele amor Seba que ele já rolou Saiba que ele já rolou naquelas lágrimas Por chorar de tanta dor Vou arranjar um novo amor pro seu lugar Nem vou te procurar Toma cachaça com os amigos numa mesa De um bar E se você se arrepender e quiser voltar Lembra daquele amor Seba que ele já rolou naquelas lágrimas Por chorar de tanta dor Devastador Devastador Não deu pra suportar Não tive força em vê-la partir Não sei quem vou Meu coração estava certo Que o certo dia está por vir O telefone tocou Era o cordeiro me chamando Pra avisar que ela estava aqui Diga que não estou Fala pra ela que eu me mudei daqui Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Não sei quem vou Não sei quem vou Meu coração estava certo Que o certo dia está por vir O telefone tocou Era o cordeiro me chamando Pra avisar que ela estava aqui Diga que não estou Fala pra ela que eu me mudei daqui Diga que eu fui pra Nova York, depois pra Barcelona Daqui a uma semana eu vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais, não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York, depois pra Barcelona Daqui a uma semana eu vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais, não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York, depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais, não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York, depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais, não vai me ver mais Eu sou Aquino, é muita paixão amigo Cheguei atrasado pro encontro do amor Com alguém que eu queria tanto conhecer O tempo andou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Feito um louco em meu carro, rodei na cidade Pra ver se encontrava você por aí De repente eu entrei em um lugar qualquer E por coincidência você estava ali Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E eu nesse passe morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividimos a mesa Enquanto eu sofria entre uma dose e outra O cara só te beijava Meu desespero entre o ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E eu nesse passe morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividimos a mesa Enquanto eu sofria entre uma dose e outra O cara só te beijava Meu desespero entre o ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividimos a mesa Enquanto eu sofria entre uma dose e outra O cara só te beijava Meu desespero entre o ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Ainda quando um menino Eu tinha um sonho encantado Amar até alguém se amado me realizar Na trilha do meu destino O amor foi somente usado O meu coração magoado Tem medo de amar Porém a vida me chama E faz novamente criança Me diz que apenas quem ama Um dia seu sonho Pode realizar Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Que há tanto tempo eu escuto falar Só falar Quero sentir esse amor de verdade Passar do sonho pra realidade E finalmente me realizar Meu telefone pra contato é 758265-6999 99 Na trilha do meu destino O amor foi somente usado O meu coração machucado Tem medo de amar Porém a vida me chamar Porém a vida me chama E faz novamente criança E diz que apenas quem ama Um dia seu sonho pode realizar Eu só queria um amor de verdade Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Que há tanto tempo eu escuto falar Só falar Quero sentir esse amor de verdade Passar do sonho pra realidade E finalmente me realizar E finalmente me realizar Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Que há tanto tempo eu escuto falar Só falar Quero sentir esse amor de verdade Passar do sonho pra realidade E finalmente me realizar E finalmente me realizar Todo aquele sonho que sonhei Todo aquele sonho que sonhei Mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Acreditei no seu amor E acabei como eu estou E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Eu vou seguir o meu caminho Vou seguir em frente, vou tentar mais uma vez Nada foi em vão, perder você foi solução Já dei liberdade pro meu coração voar E de novo a luta e outra vez se apaixonar Fui abandonar muito mais que uma vez Estou calejado, acho que me acostumei Todos desprezados, sempre aprendem uma lição Sou especialista em viver na solidão Amanhã, semana que vem ou mês que vem Quem sabe me encontrar Eu vou encontrar um amor de verdade Um alguém que quer alguém desse meu jeito assim Que vai me dar valor Que vai gostar de mim Fui abandonar muito mais que uma vez Estou calejado, acho que me acostumei Todos desprezados, sempre aprendem uma lição Sou especialista em viver na solidão Amanhã, semana que vem ou mês que vem Quem sabe me encontrar Eu vou encontrar um amor de verdade Um alguém que quer alguém desse meu jeito assim Que vai gostar de mim Que vai gostar de mim Que vai gostar de mim Amanhã, semana que vem ou mês que vem Amanhã, semana que vem ou mês que vem Quem sabe me encontrar Eu vou encontrar um amor de verdade Um alguém que quer alguém desse meu jeito assim Que vai me dar valor Que vai gostar de mim Que vai cuidar de mim Olha só aqui, só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Acreditei demais naquele amor Dei minha vida pra ficar com ela Eu fui promessa, fui o meu da flor Juva de paixão, fui seu cobertor Eu fiz de tudo pra te seduzir Dei a minha rede pra você dormir Mas eu acordei, caí na real Vi que era um sonho, amor de carnaval Tão durinha que voou do meu quintal Acordei a tempo de me proteger Utopia que me leva pra você Tô a minha vida pra te esquecer Eu já não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais afim Contradições do coração Amor virando solidão Dentro de mim Eu já nem sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Esqueço as vezes da razão E escancar o coração Pra você entrar Já dizia onde tá Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pegar Acreditei demais naquele amor Dei minha vida pra ficar com ela Eu fui promessa, fui o meu da flor Chuva de paixão Fui seu cobertor Fiz de tudo pra te seduzir Dei a minha rede pra você dormir Mas eu acordei Mas eu acordei Caí na real Vi que era um sonho Amor de carnaval Andorinha que voou do meu quintal Acordei a tempo de me proteger Utopia que me leva pra você Tô a minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais afim Contradições do coração Amor virando solidão Dentro de mim Eu já nem sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Esqueço as vezes da razão Descantar o coração Pra você entrar Já dizia o ditado Enquanto a cabeça não pensa O corpo paga o peca Já dizia o ditado Enquanto a cabeça não pensa O corpo paga o peca Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Verdei meu gado Namora num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a butina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Lá pra bem longe Com seu amor Deixa de ser pião Ouvir moldão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró E ouvir moldão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Me deu um tênis de presente Falou que a butina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Aí não aguentei Falei o que o coração sente Lá pra bem longe Com seu amor Deixa de ser pião Ouvir moldão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró E ouvir moldão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Música Música Legenda Adriana Zanotto